Fala galera, saudações mais uma vez do canal de Titor Selva Pessoas, antes de me tomar nossas vídeo-aulas, dicas, tutoriais Voltamos a falar de Windows, tá bom? Não sei se vocês estão acompanhando, tá? Eu costumo frequentar muitos sites de informática Como Babu, Adrenaline, o Portal Português E muitos deles já anunciaram, até já vazou uma build Sobre o novo Windows 10, tá? No caso, o Windows 10 Cloud, tá bom? Vamos lá no Google dar uma... Uma buscada Como que esse sistema operacional vai funcionar? Ele vai ser um... Pelo que eu entendi, assim Ele vai ser um sistema operacional É... Destinado a computadores um pouco mais modestos, tá? A diferença é a seguinte Você só vai conseguir rodar Nesse sistema operacional Os aplicativos que estão disponíveis na... Na Windows Store, tá? Então, galera, você fica meio amarrado aí Você utilizar só o que tiver lá Mas tem muita coisa boa Acredito que a maioria das coisas que tiver lá Vai atender perfeitamente A sua necessidade, tá? É uma resposta da Microsoft ao... Ao Chrome OS, tá bom? Que é um sistema operacional bem leve também Pra computadores mais modestos Os notebooks, tá? É... Se a gente clica aqui no... No... No link aqui Na página do... Do Babu Olha, ele já fala que esse sistema operacional Já vazou uma build Tá? E ele explica tudo o que eu falei pra vocês Que é um sistema operacional Destinado a ser utilizado em... Em sistemas operacionais mais leves e simplificados Tá? Com o agravante de você... É... Rodar apenas aplicativos da Windows Store Tá bom? Então, galera Quem tiver interesse aí Sei que todo mundo Sempre tá procurando Uma versãozinha mais leve do Windows Tá? Pra poder rodar e né Criar o computador um pouco mais modesto Fica... Fica a dica aí Pra gente acompanhar aí Assim que sair uma build oficial Eu vou fazer o download E testo pra mostrar pra vocês A gente vê realmente Se ela é uma build mais leve Ou não Tá bom? Então é isso aí, galera Fica a dica Se você gostou Deixa o seu joinha Pra fortalecer o vídeo E divulgar o canal Se você gostou muito Se inscreve Se você gostou muito mesmo Compartilha os nossos vídeos Tá bom? É isso aí, galera Um grande abraço Fiquem com Deus